Quando o beijo é sincero Tem perfume de cebola Escutei da pomba girar O que ouviu da pomba rolar Meu amor foi me deixar Pela questão mais tola Mão de Maria Morena Pé de Maria Crioula Mão de Maria Morena Pé de Maria Crioula Maria nasceu de dia No meio do mês de maio Eu nunca entro no freje Mas se estou dentro não saio Se eu requebrado morena Me bole como balaio Feito flecha, feito fogo, feito raio Feito flecha, feito fogo, feito raio Sabor de fruta madura Amor de mulher morena Se não falta, não perdura Se não mata, envenena Sabor de fruta madura Amor de mulher morena Se não falta, não perdura Se não mata, envenena Quando o beijo é sincero Tem perfume de cebola Escutei da pomba girar O que ouviu da pomba rolar Meu amor foi me deixar Pela questão mais tola Mão de Maria Morena Pé de Maria Crioula Mão de Maria Morena Pé de Maria Crioula Maria nasceu de dia No meio do mês de maio Eu nunca entro no frede Mas se estou dentro, não saio Se eu requebrado morena Me bole como balaio Feito flecha, feito fogo, feito raio Feito flecha, feito fogo, feito raio Sabor de fruta madura Amor de mulher morena Se não falta, não perdura Se não mata, envenena Sabor de fruta madura Amor de mulher morena Se não falta, não perdura Se não mata, envenena Mão de Maria Morena Pé de Maria Crioula 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 Lá de Maria Crioula Mão de Maria Crioula Mão de Maria Crioula Pé de Maria Crioula Bebe de vez